Salve, salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, vamos repercutir essa vitória espetacular do Palmeiras por 5x0 e foi um 5x0 sem fazer muito esforço né, isso que é o mais legal, o Palmeiras jogou assim, de boa e naturalmente foi encontrando os gols tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo de hoje, talvez ele fica até um pouquinho mais longo, mas cara, eu peço pra que você deixe o seu like eu peço pra que você comente, eu peço pra que você compartilhe com outros palmeirenses porque a TV Olho Verde tá num momento muito bom, muito legal, então eu conto com a sua ajuda, vira e mexe eu esqueço de pedir like essas coisas, mas isso ajuda demais, então por favor, deixa o like no vídeo de hoje e assiste até o fim vai ser legal falar dessa vitória né, tem muita coisa legal aqui aqui ó rapaziada, vou mostrar pra vocês em primeira mão a camisa que a gente trouxe lá do evento né então a assinatura do Deivinho aqui embaixo e aqui em cima a do Breno Lopes que foi autor de um gol hoje, deu uma assistência também, então essa camisa vai pra algum inscrito a gente ainda não sabe como, mas vai, beleza? Então, legal vocês devem ter visto aí também no título a hashtag raspa batata, talvez alguns de vocês não saibam, mas desde que o Rony chegou ao Palmeiras, o Batata fez uma promessa que se o Rony fizesse um hat-trick o Batata rasparia a cabeça cara, tá batendo na trave esse hat-trick, diversos jogos o Rony fez dois gols e não conseguiu fazer o terceiro mas hoje saiu o gol de bicicleta, o Rony finalmente fez o gol de bike então, por esse gol de bike, eu acho que devia valer dois então, eu acho que a campanha raspa batata tinha que tomar a internet essa hashtag tinha que se espalhar por aí, se espalhar, invadir outros canais outros canais entrarem na campanha também e a gente tem que fazer um barulho do cacete pra raspar aquele cucuruto do Batata então, tá aí a campanha, raspa batata vamos com tudo, rapaziada, eu conto com a ajuda de vocês, beleza? só alguns dados aqui, antes então da gente entrar no jogo de fato hoje o Palmeiras chegou a sua nona vitória seguida na Libertadores é um novo recorde, esse time bateu mais um recorde é o time que mais empilhou vitórias de forma seguida acho que Santos, Cruzeiro, Penharol e Estudiantes tinham oito vitórias em sequência e o Palmeiras hoje chegou a nove então, é mais um recorde pro Palmeiras é um time que chega a 30 gols em oito jogos e o Rony Elson, com os dois gols de hoje chegou a 18 na artilharia do Palmeiras dentro da Libertadores ou seja, o Rony tá voando também e aí, eu acho que essa é uma boa é um bom cartão de visitas que a gente dá pro Atlético Mineiro vai ter a revanche, vai ter o jogo contra o Galo, vai ser duríssimo mas o Galo passou sofrido contra o Emelec que tava no nosso grupo e o Palmeiras passou com duas goleadas implacáveis aí pra cima do Serro então, é um bom cartão de visitas ainda mais depois que o Turco falou lá que o Atlético é favorito, não sei o que eu concordo, o Atlético é totalmente favorito o Palmeiras entra como azarão mas tá aqui o nosso cartão de visita acho que foi uma boa demonstração do que esse time tá jogando então, legal vamos em breve já começar a projetar esse jogo que sem dúvida vai ser muito difícil e vai ser um jogão da porra pra gente assistir, beleza? então, vamos lá vamos falar do jogo de fato o Palmeiras entrou com um time misto e eu concordo eu acho que tá certo eu acho que é isso mesmo tinha que ter entrado com um time misto porque, no fim das contas os jogos mais embaçados que a gente tem pela frente são os próximos Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro a gente precisa voltar a vencer o Fortaleza tá lá embaixo na tabela mas a gente sabe que é um adversário que preocupa porque o Palmeiras costuma se embaralhar com times como o Fortaleza ainda mais fora de casa então a gente vem de dois resultados ruins no Brasileiro precisa ir com força máxima precisa ir descansado pra pegar as Fortalezas quem sabe vencer vai fazer muito bem vai afastar um pouco a Surucubá que a gente quem sabe já não volta a abrir pontos de novo na liderança então tem que vencer o Fortaleza o planejamento foi bem feito tá certo descansa hoje alguns jogadores joga com força máxima contra o Fortaleza e também logo logo vem o jogo contra o São Paulo que todo mundo espera uma virada eu acho que a Copa do Brasil pelo menos vou falar do meu sentimento eu não me importaria se o Palmeiras acabasse saindo da Copa do Brasil assim, enquanto tiver vou torcer pra ser campeão é óbvio mas se sair eu acho que beleza você briga pelo Brasileiro pela Libertadores fica o calendário um pouco mais light agora eu não gostaria de sair pro São Paulo eu juro por Deus que eu não gostaria de sair pro São Paulo então eu gostaria que o Palmeiras vencer esse jogo e no próximo aí se for pra sair beleza mas acho que contra o São Paulo a gente tinha que passar então eu gostaria muito de uma vitória nos próximos dois jogos então esse time reserva do Palmeiras entrou em campo e eu senti nos primeiros minutos um Palmeiras bem tranquilão sentado em cima da vantagem não acelerava não marcava pressão não tinha muito ímpeto ofensivo é verdade que não sofria nada lá atrás então foi uma metade de primeiro tempo muito tranquila onde eu gostei muito da partida do Veiga ele foi começando a entrar no jogo e comandar o meio campo pra mim o Veiga foi um dos melhores em campo voltando a dar um ritmo muito legal pro Palmeiras e uma característica até um pouco diferente de dribles de segurar um pouco mais a bola coisa que o Veiga não fazia antes então eu gostei bastante da partida do Veiga e destaco também o bom primeiro tempo do Luan eu acho que ele desarmou bastante ali atrás e comandou tentou armar também esse Palmeiras vindo de trás nesse começo de jogo ajudando a tentar deixar o Palmeiras um pouco mais vivo e aí o Navarro que foi o nosso centroavante hoje eu acho que o que ele tem de melhor é essa vontade de correr atrás de zagueiro de brigar pela bola e tudo mais então ele tá lá tentando contribuir desse jeito porque ofensivamente ele vai ser um cara que vai precisar ter a bola vai precisar receber a bola próximo da área pra dar o mínimo de toques nela possível pra decidir uma jogada porque quando ele sai da área a gente sabe é difícil o Navarro não tá numa fase legal aí não então ele contribuiu marcando o zagueiro correndo atrás recompondo e numa dessas né dessas divididas aí tudo mais ele acabou se machucando e saiu o Rony entrou na primeira jogada do Rony ele quase fez o gol isso não é por acaso rapaziada o Rony deixa o ataque do Palmeiras mais vivo pela característica que ele tem ele joga muitas vezes alargando o campo pro Palmeiras porque ele vai no limite da zaga no limite da linha de impedimento então isso dá profundidade ao time o time começa a buscar muito mais a linha de fundo não à toa o Palmeiras ganha as costas dos jogadores do Penharol do Penharol do Serro Portenho não à toa o Palmeiras começa a dar lançamentos aqueles lançamentos pra pegar a defesa desprevenida então é por isso é pela característica do Rony de jogar sempre no limite da defesa e também a característica de movimentação de facão de vem pra cá cai pra um lado cai pro outro se embaralha a defesa adversária e abre espaço pra uma movimentação mais interessante que o Palmeiras não tinha com o Navarro que fica mais centralizado inclusive eu tô curioso pra saber como o Abel vai armar esse Palmeiras quando ele tiver os jogadores o Merentiel e o Lopes à disposição porque eu acho muito difícil que o Rony saia desse time e na ponta eu não sei se o Rony rende a mesma coisa do que improvisado no ataque sinceramente e aí o Palmeiras chega ao gol no finzinho do primeiro tempo uma jogada de bola parada um baita de um cruzamento do Vega gol contra mas é aquele cruzamento que é perigoso mesmo se ninguém desvia o goleiro não consegue pegar muitas vezes porque alguém atrapalha é uma bola difícil é uma bola complicada então o Gomes subiu disputou com o zagueiro mas quem fez contra foi o zagueiro do do Serro Portenho e o Serro chegou numa falta só que o Everton defendeu muito bem foi a única finalização que eu me lembro do do Serro Portenho pra falar a verdade acho que nem lembro também o jogo do Paraguai se o Serro conseguiu atacar muito mas no jogo aqui do Allianz foi só isso aí né e o segundo tempo aí o Palmeiras o Abel faz algumas trocas também interessantes coloca o Breno coloca a Tuesta vai rodando o time vai descansando aí o elenco e aí vai saindo a chuva de gols o Palmeiras começa a encontrar facilidade pra chegar no ataque e sem muito esforço vai empilhando os gols eu não sei se eu vou lembrar a ordem exatamente de como aconteceram os gols aí mas teve o lançamento do Everton um gol com três passes o passe do Everton pro Breno o Breno dá um passe muito bonito pro Rony que finaliza pra fazer o segundo o terceiro um golaço da porra um golaço que o o Atuesta dá um lindo passe pro Rony o Rony dá um lindo passe de calcanhar pro Breno e o Breno bate muito bem na bola é o terceiro teve o descanteio do Gomes bola parada sempre muito forte do Palmeiras o quarto aí o quinto a bicicleta do Rony a bicicleta do Rony não tem como ficar de fora não tem como esquecer não tem como não comentar ó eu fiquei puto um tempo atrás com com esses essas insistências do Rony e sendo muito sincero com vocês eu não gostava disso mesmo eu não gostava porque ele podia fazer o gol de diversas formas e ele queria porque queria fazer de bicicleta então isso eu acho que tava atrapalhando não só o o rendimento do nosso ataque mas também a quantidade de gols que ele poderia fazer então ele tava perseguindo isso de um modo muito obsessivo então jogadas que eram simples que ele podia dominar no peito e bater ele queria forçar uma bicicleta então na minha opinião tava ficando um negócio meio besta meio ridículo mas hoje foi perfeito porque ele usou a bicicleta da forma que ela deve ser usada que é um recurso técnico pra quando a bola passa de você então quando o cruzamento vem ele gira o corpo pra pegar uma bola que tá nas costas então além de ser uma bicicleta perfeita foi muito foi um recurso muito bem utilizado e parabéns ao Rony né porque ele perseguia isso ele queria muito isso e ele conseguiu e cara sendo muito sincero com vocês quando o gol saiu eu fiquei até meio emocionado cara fiquei com o olho até um pouco marejado porque eu vi a felicidade dele eu vi a felicidade do elenco eu vi a felicidade do Abel eu vi a felicidade de todo mundo todo mundo torcendo muito pra esse momento acontecer e às vezes eu penso também né se nós na nossa posição de torcedores às vezes a gente não é muito chato às vezes a gente não é muito crica com as coisas eu tenho certeza que eu sou em muitas coisas né então cara sendo muito sincero o gol de bicicleta do Rony me emocionou justamente por quem o Rony é por quem ele ele sempre demonstrou ser com a camisa do Palmeiras eu já critiquei muito o Rony há um tempo já há um bom tempo eu reconheço que ele é o nosso melhor atacante que ele é a nossa melhor escolha então eu me rendi já há um bom tempo a importância que o Rony tem no Palmeiras mas cara ele vem jogando muita bola e assim ele sempre uma coisa que a gente nunca pode reclamar às vezes a técnica deixa a desejar às vezes ele escolhe a jogada errada isso tudo é verdade mas ele nunca demonstrou falta de vontade com a nossa camisa ele sempre foi um cara que deixou tudo dentro de campo ele sempre foi um cara que honrou pra cacete a camisa do Palmeiras e às vezes isso vale mais do que muita coisa que a gente teve recentemente o Luiz Adriano que na minha opinião é um baita atacante tem recurso pra caramba um cara que sabe jogar bola mas joga quando quer é mascarado é sem vergonha é perninha então o que adianta o próprio Lucas Lima passou pelo Palmeiras quanto tempo sugando dinheiro e não entregava nada então às vezes você tem um cara que talvez tecnicamente possa deixar a desejar mas que compensa com a raça com a vontade com o respeito com a camisa com a torcida com a entidade com o clube com tudo talvez isso seja melhor talvez isso represente muito mais uma importância muito maior e num futebol como ele é hoje os padrões físicos o fôlego a raça a vontade a determinação a aplicação tática acabam sendo conceitos muito mais importantes do que a técnica muitas vezes olha aí Atlético Mineiro é mais técnico que a gente Flamengo é mais técnico que a gente a gente passou pelos dois na Libertadores passada o próprio Santos do Cuca eu acho que era até mais técnico que a gente naquela final o Palmeiras foi e ganhou também o River Plate nem se fala um time que era um reloginho naquele River Plate do Galeardo de 2020 e a gente passou pelos caras também então cara talvez quem ainda não se rendeu ao Rony Go eu digo não tem mais o que falar do cara não tem mais o que reclamar dele a gente as vezes vai ficar puto porque provavelmente ele vai fazer alguma besteira vai errar um gol fácil vai conduzir uma jogada errada mas o erro também é inerente eu acho que o Rony tem muito mais ponto positivo do que negativo basta a gente entender isso é isso rapaziada quero saber muita opinião de vocês sobre o jogo deixa aí nos comentários não se esqueçam do like não se esqueçam de compartilhar com seus amigos também e não se esqueça principalmente da hashtag raspa batata tamo junto senhores e não se esqueça não se esqueça não se esqueça